O começo. Michele Bolsonaro, presente e destinado à primeira-dama, foi apreendido pela Polícia Federal. As descobertas levaram à abertura de outro flanco de investigações contra Bolsonaro, já acossado por suspeitas de atacar adversários e instituições, promover desmandos na pandemia, contestar a credibilidade do sistema eleitoral e insuflar um golpe de Estado. Potencial de dano ao ex-presidente é enorme nos campos político e jurídico. A pesquisa Atlas, divulgada na quarta-feira, dia 16, mostrou que 54% dos entrevistados acham que ele está envolvido no caso das joias. 49% consideram que ele cometeu crime e o mesmo percentual afirma que Bolsonaro não é vítima de perseguição, como ele sempre alega ao ser confrontado por uma acusação. Uma sondagem da Quest divulgada revelou que 66% dos mais de 2 mil entrevistados tomaram conhecimento do caso. Do total das pessoas consultadas, 41% acreditam que o capitão deve ser preso, ante 43% que não concordam com a iniciativa. No debate público, Bolsonaro está emparedado. Seus apoiadores, sempre aguerridos nas redes sociais e no Congresso, reagiram em geral com silêncio. Bolsonarista de quatro costados, o deputado Bibo Nunes, até tentou responder, dizendo que só acreditava na recompra do Rolex se o recibo aparecesse. Apareceu e o silêncio ensurdecedor continuou, deixando Bolsonaro, o homem simples como a gente, que cultiva a autodeclarada fama de honesto, sem a blindagem costumeira. Olha o Bolsonaro do Bahrein. Escultura recebida pelo governo Bolsonaro do Bahrein, ao contrário do que imaginavam os envolvidos, não valia muito. Foto aí do Alan Santos, da Presidência da República. Kleber Silva, e aí Pedrão, tudo jóias? Tudo jóinha, meus queridos. Ó, 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 aqui é só jóia. O Bolsonaro é muita jóia, mas aqui é jóia também. Tudo jóia. Quase cestou, porque hoje é quinta ainda. Mas, enfim, tá lindo. Assessores do capitão que falam do risco de prisão desde a derrota da eleição de 2022 reconhecem que a novela das joias pode aproximar Bolsonaro da cadeia. Desde a operação da PF, advogados e consultores têm apresentado ao ex-presidente alternativas para neutralizar o desgaste do escândalo. Considerado de fácil assimilação pelo eleitor comum e encontrar uma linha de defesa sólida para as acusações sejam contestadas nos tribunais no médio prazo. Não será tarefa fácil. O capitão deve se apegar à linha de que não existe uma lei aprovada pelo Congresso que estabeleça em definitivo se um presente pode ou não ser incorporado ao acervo pessoal do ex-chefe do Executivo. Por essa tese, regras como as estabelecidas pelo TCU em 2016, quando a corte determinou a devolução das peças expressas presenteadas a Lula e a ex-presidenta Dilma Rousseff e definiu que apenas acessórios como bonés ou perecíveis poderiam ser levados. Não tem força legal e, por isso, não poderiam levar à responsabilização penal. Cerco jurídico. O ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado em frentes distintas que apuram de peculada tentativa de golpe, já provocaram sua ineligibilidade e podem resultar até na sua prisão. Fake news. Sobre o comando do ministro Alexandre de Moraes, o inquérito apura a participação do ex-presidente de aliados em ataques ao STF e na disseminação de notícias falsas. Milícias digitais. Bolsonaro e alguns dos seus apoiadores estariam na linha de frente de uma organização que usa as redes sociais para atacar adversários e instituições. Covid-19. Inquérito que também tramita no Supremo investiga a ocorrência de possíveis crimes de emprego irregular de verbas e charlatanismo praticados pelo ex-presidente durante a pandemia da Covid-19. 8 de janeiro. Bolsonaro é suspeito de ter instigado as manifestações que acabaram resultando na invasão e na depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes. Vacinas. A Polícia Federal realizou buscas na casa do ex-presidente e apreendeu seu celular após descobrir que o cartão de vacina dele havia sido fraudado. Eleições. Bolsonaro é alvo de 16 ações que atribuem a ele crimes durante a campanha de reeleição. Na única julgada até agora, foi declarado inelegível. Para embaralhar a percepção do eleitorado sobre o escândalo, apoiadores do ex-mandatário foram aconselhados a divulgar uma regulamentação do governo Michel Temer, segundo a qual as joias recebidas no exercício do cargo de presidentes podem ser incorporadas aos bens pessoais ao final do mandato. A regra já foi revogada, mas a existência da antiga norma serve para semear a ideia de que mesmo governos pouco simpáticos ao bolsonarismo consideravam ativos de luxo como itens personalíssimos e, portanto, passíveis de serem cadastrados como patrimônio privado pelo governante que deixa o poder. Para sair das cordas do embate político, a ala mais ideológica foi instruída a viralizar uma imagem de Lula usando o relógio Piaget, avaliado em cerca de R$ 80 mil, que o petista recebeu de presente de um dos seus mandatos anteriores e desfilava com ele durante a campanha do ano passado. Se acolhida, a linha de argumentação poderia tirar Bolsonaro da esfera penal e circunscrevê-la em uma ação de probidade, ilícito que não prevê pena de prisão ou em crime menor como de peculato culposo. Ao novo advogado do CID, o Bittencourt, dinheiro era do Bolsonaro. Caracterizado pela situação como um agente público que se apropria de um bem em razão de um cargo, o peculato poderia ser reduzido a pó se os investigados provassem que não sabiam que estavam cometendo um crime e se reparassem completamente o dano. Foi por isso que a operação de recompras de joias foi colocada de pé. Aliada à ideia de que não haveria lei que define o que pode ou não ser incorporada ao patrimônio particular de um ex-presidente, a tese poderia limpar a barra de Bolsonaro. O problema, admitem aliados, é que o histórico de decisões de Alexandre de Moraes desfavoráveis ao ex-presidente, além da clara falta de ética de todo o episódio e agora eminente confissão de Mauro Cid, diz um integrante do núcleo de aconselhamento do ex-presidente. Do ponto de vista jurídico, não seria uma decisão tresloucada se Alexandre de Moraes quisesse prender o Bolsonaro. Há indícios de autoria, de materialidade e de tentativa de interferência na instrução da investigação. Olha o Xande. Xandão, é isso aí, queridos. Vamos bater 200 curtidas aí que é importante. Quem me conhece sabe o que eu vou achar. Desde o início da carreira política, Jair Bolsonaro tem uma relação muito peculiar com o patrimônio público. Em mais de 30 anos de mandatos eletivos, ele sempre se gabou de nunca ter se envolvido em esquemas de corrupção, como o mensalão e o petrolão. Ao mesmo tempo, foi acusado de pagar serviços domésticos com verba do gabinete parlamentar, disse ter usado auxílio moradia para comer gente, empregou funcionários fantasmas em seus gabinetes e teve seus familiares investigados em casos de rachadinha, que é a apropriação indevida e ilegal, de parte dos salários dos servidores públicos. Nada disso, no entanto, tem a dimensão dos novos indícios que pesam sobre o capitão. Está claro que o ex-presidente terá dificuldades para superar os seus novos embrólios judiciais. Na quinta-feira, dia 17 de agosto, Walter Delgatti Neto, que ficou conhecido como o hacker da Lava Jato, prestou depoimento na CPMI do 8 de janeiro, que investiga ataques golpistas às sedes dos três poderes da República. Foi mais um petardo disparado contra Jair Bolsonaro. O hacker confirmou aos deputados o inteiro teor de uma reportagem publicada por Veja, em agosto do ano passado, que revelou que ele havia se reunido com o então presidente no Palácio do Alvorada e tramado um plano para desacreditar o processo eleitoral. Bolsonaro também teria proposto que o hacker assumisse a autoria de um suposto grampo ilegal que comprometia o ministro Alexandre de Moraes. Foto aí do Edilson Rodrigues, da agência Senado do Hacker. Diante da gravidade das denúncias, uma quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico pode ser o próximo passo do processo, ou mais um capítulo da investigação conduzida por Moraes, que também presidiu o julgamento que determinou a inelegibilidade de Bolsonaro. Há exatamente um ano, um dia depois do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter sofrido uma operação de busca e apreensão de documentos que levaram às quase 40 ações criminais a que responde, o ministro do STF traçava planos para a condução das eleições brasileiras quando foi provocado sobre o que vislumbrava para o futuro de Bolsonaro de 2023. Imagino que ele deve ter dormido hoje, depois do que aconteceu com o Trump, respondeu o magistrado, ele que centraliza todas as ações sensíveis contra o capitão e seus aliados mais próximos. Eu falo o seguinte, quem fez sabe o que fez, e quem me conhece sabe o que eu vou achar, acrescentou. A confissão de Mauro Cid certamente vai facilitar o trabalho do ministro. Vai ser publicado, sai na revista Veja Impressa, com a data de 18 de agosto de 2023, eles liberaram essa matéria para todo o público acompanhar o que é importantíssimo, meus queridos, importantíssimos, para todo mundo ficar por dentro de tudo. O que é 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 o que Obrigado.